Até o fim de semana a previsão é de chuva forte do sudeste ao norte do país. O volume de água pode ultrapassar os 150 milímetros em cidades entre o Amazonas e São Paulo. Amanhã o risco para temporais é maior na divisa de São Paulo com Minas Gerais e entre Tocantins e Pará. O tempo fica seco com o predomínio do sol na área amarela entre o interior gaúcho e o sul do Mato Grosso do Sul e entre o Espírito Santo e Sergipe. À tarde o tempo abafado com 29 graus em Goiânia. Em Teresina faz 33. Em Belém há risco de chuva forte, mas esquenta e faz 32 graus. Em Porto Alegre faz 29. Em Maceió máxima de 30. Em Belo Horizonte, por causa do tempo nublado e com pancadas de chuva, a máxima não passa dos 27.